Pessoal, a justiça espanhola proibiu os Correios da Espanha de emitir um selo comemorativo dos 100 anos do Partido Comunista Espanhol. Os Correios de lá queriam emitir esse selo comemorativo e coisa e tal, exaltando o comunismo, o Partido Comunista, e a justiça falou que não, e falou pelos motivos certos. Não se pode exaltar símbolos do passado de ideologias assassinas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como vocês podem ver, os Correios espanhóis queriam emitir esse selozinho aqui. É um selo comemorativo, isso é normal. Vários Correios do mundo todo emitem selos comemorativos o tempo todo, até porque tem gente que coleciona e coisa e tal. É uma atividade interessante. Esse selo, particularmente, era em comemoração ao centenário do Partido Comunista da Espanha, que foi fundado em 1921 e fez 100 anos, evidentemente, em 2021. E daí ele ia liberar esse selo, sendo que um grupo de advogados entrou com uma ação cautelar na justiça espanhola e a juíza solicitou, concedeu a liminar, proibindo a publicação do selo com a seguinte justificativa. Exalta um partido político que cometeu crimes e perseguiu milhares de pessoas unicamente por razão de sua fé. Uma evidente violação do princípio da neutralidade das administrações públicas. Então, cabe lembrar o seguinte, lá na Espanha o governo atual é de esquerda, tem feito muito esquerdismo. A Espanha foi um dos países que o Uber saiu de lá e hoje em dia tem um monte de desempregado e tem outras empresas que continuam atuando, mas tudo com liminar na justiça, uma confusão danada. E justamente esse governo socialista queria emitir um selo de comemoração ao Partido Comunista Espanhol. E o Partido Comunista Espanhol foi, como todos os outros partidos comunistas, revolucionário. Matou gente, fez sequestros, cometeu crimes. Esse pessoal todo, na época que se acreditava que o comunismo era algo viável, muitos fizeram as maiores loucuras achando que os fins justificam os meios. Você chegar lá, chegar no comunismo, que seria um paraíso na terra prometido por Marx, valeria qualquer esforço, inclusive se tivesse que matar pessoas e coisa e tal, o que é um absurdo, não preciso explicar isso para vocês. Nada justifica esse tipo de coisa. A magistrada atendeu a petição da Fundação de Advogados Cristãos e concedeu urgência porque ia ser lançado imediatamente, a previsão era de serem tiradas 135 mil exemplares com valor de 0,75 euros. E, lógico, o pessoal da esquerda criticou a fala, falou que não porque o Partido Comunista foi essencial e não sei o que lá para brigar contra não sei o que lá. Enfim, estaria disponível a partir de hoje, 14 de novembro, mas como a gente explicou, foi suspensa a emissão do selo. Então tem duas coisas a se dizer sobre isso. Na primeira coisa, eu acho muito pertinente que finalmente as pessoas estejam acordando para o fato que tanto o comunismo quanto o nazismo são ideologias ultrapassadas, ideologias cruéis que mataram milhões de pessoas no passado e jamais deveriam ser glorificadas ou defendidas hoje em dia. Eu concordo que o nazismo é terrível, o comunismo é igualmente terrível. Finalmente as pessoas estão acordando para essa realidade. Se dizer socialista, se dizer comunista, deveria ser tão vergonhoso quanto se dizer fascista, se dizer nazista. Então temos que enterrar esse passado. Essas experiências de Estado mandando em tudo, como é tanto no comunismo quanto no nazismo, são experiências que deram errado, que fizeram muito mal à sociedade sob qualquer ponto de vista que você veja. mataram muita gente, deixaram muitas pessoas na miséria, causaram muita dor. É hora de abandonar essas coisas. Já passou da hora de abandonar esses símbolos do comunismo, tratar a foice e o martelo como a gente trata a suástica nazista. Passou da hora de acontecer isso. Tratar a mão segurando a rosa dos socialistas como o feixe lá dos fascistas. Está mais do que na hora de abandonar esses símbolos passados. Enfim, acho isso positivo. Por outro lado, eu tenho que concordar com o seguinte. Essa associação de advogados fez um favor aos Correios. Porque o que vai acontecer agora? Imagina o pessoal que coleciona selo, a vontade que eles vão ter agora de possuir este selo particular. Eu não tenho dúvida que é provável que essa decisão caia e isso vai acabar acontecendo, vai acabar levando, na verdade, a uma procura enorme por esse selo. Então, aí vem o outro lado dessa história toda. Eu acho que o comunismo, o socialismo, o fascismo, o nazismo são ideias erradas que deviam ser abandonadas, ninguém devia falar sobre isso? Acho. Eu acho que deveria se proibir as pessoas de falar sobre qualquer uma dessas coisas? Não. Não. Sabe por quê? Porque a gente tem que realmente deixar as pessoas falarem, para a gente entender quem é quem. Deixa as pessoas falarem besteiras erradas e ultrapassadas desse jeito, para a gente saber quem é que é a pessoa com cérebro fraco, a pessoa que pode cair para esse tipo de ideologia. E, mais do que isso, na era da informação descentralizada e distribuída, você tentar fazer censura vai sempre, 100% das vezes, sair pela culatra. Estão tentando proibir esse selo? Adivinha o que vai acontecer? Esse selo vai ser um sucesso de vendas. É óbvio que vai ser. Eu já até imagino o pessoal que coleciona selo. Caramba, eu preciso arrumar esse selo. Caramba, é um selo proibido. Só vai ter uma tiragem e tal. Vai estar todo mundo correndo atrás desse selo. Pode ter certeza que vai ser assim. Infelizmente, não deveria ser. É o que eu falo. Sou contrário ao comunismo, ao socialismo, ao nazismo, ao fascismo. Considero as quatro correntes absurdas e sem sentido, todas elas baseadas em opressão estatal, em governo grande, mandando na população, nunca deveriam existir. Agora, proibir falar delas eu acho um absurdo também. Primeiro porque é inútil em termos de acabar com as ideias. As ideias não morrem se você proibir as pessoas de falarem sobre elas. Elas continuam sendo discutidas. Então, é melhor deixar as pessoas falarem para você descobrir quem é quem. Quem que acredita nessas ideias e quem que não acredita nessas ideias. Então, é isso que eu vejo. Não se deve proibir nada. E, além disso, na era da informação descentralizada e distribuída, efeito Streisand, vão acabar falando ainda mais sobre esse selo. Se não tivessem feito essa coisa toda, o selo provavelmente nem teria sido notado. Quem se importa com o Partido Comunista? Ninguém liga mais pra isso, né? Mas, enfim, agora chamou a atenção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.